Neste episódio do Mendy Arena, falamos com Nathalie Trutman, diretora-geral da Hyper Island para a América Latina. Falamos sobre educação, inovação e autoconhecimento. Nathalie, antes de chegar e falar sobre Hyper Island, sobre tudo o que você está fazendo hoje, acho que você tem uma longa história, desde Guatemala para chegar no Brasil, conta um pouco do seu histórico. Oi, Léo, muito feliz de estar aqui com vocês, Miguel também, obrigada pelo convite. Bom, a história é longa, eu acho que não vou me estender tanto assim, mas obrigada pela pergunta, porque é uma forma muito legal de começar. Eu acho que minha história começa desde que eu era criança, que eu sempre queria viajar pelo mundo, então sempre procurei trabalhos que me permitissem viajar e conhecer diferentes culturas. E os trabalhos que permitiam isso na época eram os trabalhos em corporações multinacionais. Então comecei como executiva de marketing na Guatemala, na área de farmacêutica, fui para consumo, mas desde muito cedo a estrutura já me deixava, né, a burocracia política e tal. Então eu sempre ia procurando, mas o que tem além, o que mais dá para fazer, o que mais tem, experimentando. E quando eu estava trabalhando na Nova Zelândia, conheci meu marido, que é brasileiro, vim para o Brasil e decidi não trabalhar mais em estrutura formal, mas começar a trilhar um caminho diferente. Isso foi faz 10 anos. E experimentei várias coisas, desde fazer bijuteria na Benedito Calixto, fazer design de outras coisas, tentar escrever livros naquela época. E por essas experimentações e diferentes caminhos, entrei na área de educação faz 6 anos. Na FIAP, né, que foi onde a gente se conheceu, como diretora de inovação. E faz 6 anos que estou em educação primeiro com jovens e nos últimos 4, 5 anos com executivos. E assim, parece que quando você fala de trabalhar com educação, quando a gente vê tudo que você está fazendo, né, você está conectada com a Singularity University, Hyper Island e lá atrás com a FIAP. Você acha que você achou a sua vocação ao trabalhar com educação? Sim, eu acho que a educação foi o pilar mais forte na minha infância, que eu não tinha percebido. E quando eu, o primeiro dia que eu entrei na FIAP, que eu entendi o escopo do trabalho que a gente estava fazendo, que foi como se estivesse voltando para casa, né. A gente tem uma casa física, que é o país, o lugar onde a gente nasceu, mas tem a outra casa vocacional, espiritual, como você quiser chamar. E quando eu entrei na área de educação, falei isso, sabe. Todo esse percurso, todo esse caminho me trouxe de volta ao que é mais importante na minha vida, que é a educação mesmo. Porque através da educação, você ter um livro nas mãos, você dar um livro para qualquer pessoa, é a porta para o mundo. Interessante. Você falou de educação executiva, né, e você hoje está envolvida aqui no Brasil com duas das escolas, talvez, não sei se é o melhor nome para dizer, né, Singularity University e Hyper Island, são muito inovadoras, tem marcas muito, assim, é o creme de la creme, diferente do especial, do único, né. O que você está vendo de, assim, o que funciona e como é que funciona educação executiva, né. O Léo até fez o curso da Hyper Island, eu fiz o do Singularity lá atrás, em 2012, né, tem um tempinho já. E o Léo contou até um pouco da experiência dele lá, mas, assim, o que você está vendo que, o que faz a diferença na educação executiva hoje? É, super boa a pergunta, né. Estamos num momento super interessante, que o que a gente fala muito é que a gente apenas está começando a tocar o começo da era digital. Por mais que pareça para a gente que a gente já está muito dentro, a gente está só no primeiro, segundo da era digital. E as repercussões que digital significa não são nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, estruturas e tal. E a educação executiva tem nascido muitas novas propostas, porque, tradicionalmente, talvez você chegava num certo nível e você ia fazer um MBA. Por exemplo, como eu fui fazer, ou talvez vocês foram fazer, e a maioria de executivos faz, né. Ou depois você vai procurar uma pós. Mas a mudança do mercado está requerindo de novos skills, e aí você vê muitos experimentos aparecendo. Como o Singularity, que deu muito certo, e como um monte de outros internacionais que estão vendo muita oportunidade no Brasil. E, curiosamente, a Hyper começou faz 20 anos. Eles já viram essa necessidade. E o que tem de melhor, o que funciona, né. Tem mudado, eu acho, porque faz seis anos, quando eu comecei, você podia ir num curso executivo e ficar oito horas o dia inteiro assistindo. Porque ainda nossa programação pessoal estava acostumada a isso. Ainda não era tão comum. Hoje em dia você não consegue mais. Então, como que você mostra para esse executivo antenado, que já foi um monte de eventos, que já tive exposição a um monte de informação, como que você traça algo que realmente faz a diferença na vida dele, né. Isso que eu estou vendo, que é o valor agregado que essas novas propostas podem agregar. É, isso é um grande desafio, assim, em qualquer coisa, né. É você atender um tipo de cliente que ele já teve muitas experiências boas ou diferentes, né. E a pessoa também não tem muito tempo e não tem paciência. E tem o celular para desconectar ele o tempo todo. Na verdade, não para conectar, né. Para desconectar ele do momento presente. E, ao mesmo tempo, você tem esse grande desafio das pessoas quererem se aprimorar, quererem aprender ou precisarem aprender coisas novas, né. Então, se tem alguma... O que você pode dizer, por exemplo, eu quero me capacitar, eu quero capacitar as pessoas da minha equipe. Tem as pessoas que estão assistindo aqui, provavelmente vão querer, né. O que eu posso aprender com a Nathalie de me capacitar melhor nesse mundo de 2015, que é o primeiro dois segundos do mundo digital. Bom, assim, o primeiro que eu acho é que esse mercado intelectual teve um boom. Eu acho que começou com o TED. Eu ainda lembro da emoção de assistir um videotédio. Agora eu pergunto para vocês, quando foi a última vez que você viu um videotédio? Tem gente que vê um todo dia, né. Ainda. Que bom, né. Porque eu lembro da emoção, né. Não seria um momento tão especial ver um videotédio. É tão diferente, né. Sete anos atrás. Sim. Hoje em dia, quando que a gente para para ver um videotédio, né. Então, eu acho que o primeiro que eu falaria é que toda a informação está aí para a gente acessar. Tem informação muito boa, tem conteúdo muito bom. Então, a gente não precisa ir em nenhum curso. A gente precisa primeiro estar com a gente mesmo, né. Isso é o primeiro. E os cursos que te permitam voltar essa presença podem ajudar muito, né. Porque hoje em dia, o que a gente precisa menos é de mais. A gente estava conversando sobre isso. O que a gente precisa menos é de mais estímulos. Precisamos de menos, mais estímulos e de mais da gente, né. O centro da gente ficou para fora, né, com tudo que tem. Eu vou dar um exemplo, assim, de quando, por exemplo, eu fiz o curso da Hyper Ryzen, né. Então, expectativa versus entrega, né. Quando você está de fora, você pensa assim que você vai ver só inovação, tecnologia, né. Coisas do outro mundo. E vê, né. Mas, na verdade, é um processo muito mais de desconstrução e você aprender a se conectar e a trabalhar colaborativamente. Então, é uma educação de como você buscar as respostas e não de te dar caixinhas prontas, né. E eu digo isso porque eu percebo que essas escolas mais ligadas à inovação, a gente tem hoje um mundo em transformação onde todas as empresas estão inquietas, com medo da disrupção vir de fora e tirar a vantagem competitiva delas do mercado, né. E as empresas estão buscando em lugares como a Hyper Island e outros, né, mas a Hyper como um grande expoente, estão buscando as respostas lá, né. E, na verdade, as respostas não é que a Hyper vai dar, mas ela vai poder dar ferramenta para elas buscarem nelas mesmas, não é isso que você vê? Sim, sim. E de uma forma muito sutil, mas muito poderosa e voltando nisso, né, eu fui das pessoas mais intranquilas nos cursos e hoje em dia eu consigo assistir um tras outros cursos da Hyper Island e manter a atenção. E não porque seja meu produto, porque eu nunca fui do tipo de pessoa que podia ficar vendendo algo no qual não acreditava. Até por isso eu durei pouco nas empresas que estive antes de entrar em educação. Mas uma das coisas que a Hyper faz muito bem é demonstrar de uma forma muito vivenciada que não dá mais para controlar, que não dá mais para você ter fórmulas prontas, porque tradicionalmente a gente ia num curso e queria uma fórmula pronta, 4Ps, não sei... Frameworks, né, métodos. Não tem fórmula pronta. No mundo que a gente está vivendo, a quantidade de informação é tanta, não tem como você mais acompanhar informação. Se você tenta acompanhar informação, você vai se perder de si mesmo. Então ela faz de uma forma muito forte você entender. Você está vivendo num mundo de caos, o modelo tradicional que funcionou até agora, hierárquico, controlador, não funciona mais, não dá mais para controlar, não vai dar mais para você responder todos os seus e-mails e aprenda a viver com isso. E aprenda então novas formas de trabalhar e novas formas de pensar, porque senão a gente vai se queimar. Não é humanamente possível acompanhar mais. E essa questão da inquietude, né, é uma coisa engraçada, porque a Nathalie, você conseguiu fazer mais de uma vez uma das coisas mais difíceis ou mais incríveis que uma pessoa sozinha consegue fazer, que é escrever um livro, né? Então como que uma pessoa inquieta, qual que é o processo, como é que se escreve um livro, como é que se consegue fazer essa tarefa, que todo mundo que já escreveu o livro que me fala, que é uma coisa, um trabalho de Hércules, né? Como que é o processo de escrever um livro nesse mundo que não dá tempo para twittar mais? É uma pena, né? É uma pena. Você estava falando de prioridades, né? Tem duas coisas, um par de coisas que me ajudaram muito. Tem o livro do... do Mukamari? Murakami? O que eu penso quando estou correndo? Pense em Ninho, que fala como se escreve um livro, é igual que se preparar para uma maratona. Você corre um pouquinho todo dia, mas não para se esgotar, você para quando está bem. Então como se escreve um livro? Você começa a escrever um pouquinho todo dia, e não precisa... porque as pessoas acham que eu tenho que ir em um retiro, dez dias e dez horas. Não. Eu escreve meia hora todo dia e para quando você está bem. Essa é uma. Outro livro que me ajudou muito para escrever um livro foi If You Want to Write, de Brenda Whelan. E duas coisas que, nossa, me destravaram completamente. Todo mundo fala, mas eu não sou criativo. E ela fala, todo mundo é criativo, porque a voz de cada um de nós é única. Então o jeito que eu falo é diferente do jeito que você fala, do jeito que você fala. E escrever é só colocar a fala no papel. Então não tenta aparentar ser inteligente, não tenta aparentar ser... Escreva falando. Para você mesmo. E a outra coisa é que toda história é interessante. Então muitas vezes a pessoa acha, mas por que eu vou contar essa história? O que tem a ver? Toda história é interessante, e todas as histórias são universais. Então quando você começa, e em cada coisa tem uma história. Então, por exemplo, esses sapatos têm uma história, esses jeans têm uma história, tua camisa tem uma história. Pega qualquer coisa. Esse videocast tem uma história. Então pega qualquer coisa, você pode pegar qualquer tema. Já fiquei pensando se não seria o caso de escrever um livro lançando palavras aleatórias, sabe? Peixe. O que é peixe que traz a mente? Não sei, talvez você ia pescar com seu pai, ou talvez você odeia peixe, tomar e te fazia comer. E aí você vai destrinchando a história. Muito legal. E nessa era que a gente vive, cada vez mais, o mundo é feito de histórias. não importa a tecnologia. O mundo vai continuar sendo feito de histórias. Muito legal isso. E eu juntei com uma outra coisa que você falou, essa questão da presença, porque uma das coisas que eu ainda não coloquei em prática do jeito que eu quero, mas que várias pessoas que eu gosto muito, até temos amigas em comum, a Paula Abreu, que fala muito disso, é você, uma das maneiras de você exercitar a presença é você escrever. Então, tem Morning Pages, que é um exercício de criatividade, você escrever três páginas todo dia de manhã ou todo dia em um determinado momento, para uma maneira de você limpar a sua, sei lá, consciência ou criatividade. Tim Ferriss fala isso. E o Tim Ferriss é um que defende... Você aprisiona o seu pensamento. Defende muito Morning Pages, usa Morning Pages, até tem Write Down Your Soul, que é um livro que é sobre você resolver os seus maiores problemas internos escrevendo, você colocando no papel e tendo a liberdade de escrever só para você e criticando as coisas que você tem que criticar e metendo o pau, reclamando, chorando, feliz e o que seja. Então, às vezes o que é o mais difícil hoje que é escrever, ter o seu tempo para escrever e ter um tempo silencioso e quieto, talvez seja um dos caminhos também para você, além de escrever bons livros e histórias e documentar suas histórias, também de você aumentar a sua capacidade de presença nesse mundo tão picotada como a gente está hoje. E de digerir. Na Hyper, eles fazem a reflexão, que você tem que escrever por 10 minutos sem parar. É o mesmo. É tipo um Morning Pages. É tipo porque a gente começa a preencher nossos to-do-lis de inúmeras coisas. Então, por que não colocar na tua agenda já uma hora de reflexão por dia? Quando você se dá o tempo para digerir as experiências vividas até as duas, às três da tarde de cada dia, digerir elas e escrever, porque também o processo de leitura e o processo de escrita é a escultura de nosso ser. Estamos fazendo a escultura de nosso ser. Então, por isso que a profissão de escritora é tão legal, porque você não consegue escrever o que você não viveu. E por isso que os melhores escritores que têm a coragem de falar ou infalável, mas também tem outra escritora fantástica que fala escreva como se você está morrendo e como se o seu público está morrendo. Porque a gente está morrendo. Mas é muito difícil ter essa coragem. Uma coisa é escrever você nos Morning Pages e manterem privada e outra coisa é você ir o passo além e publicar. Mas se você tenta fazer o exercício de escrever para você como se você está morrendo, é muito difícil da gente ser o suficiente honesto para colocar os verdadeiros sentimentos, que a gente acha que não são politicamente corretos, moralmente corretos. A gente tem um monte de camadas em cima das coisas. Isso você está falando, isso é muito incrível, porque tem pessoas que eu gosto muito, que são pessoas mais idosas, pessoas de, sei lá, 80 anos e tal. E uma das características dessas pessoas hoje é que eles começam falando assim, eu já estou velho mesmo, eu já falo as coisas que eu penso. Aí o cara vai, pá, e aí ele fala um monte de coisas incríveis. Sem filtro. Sem filtro. E não é refrescante? E você não tem que estar renovado quando você está com uma pessoa assim? É fantástico. E uma capacidade de, quanto você aprende quando a pessoa, quando o cara fala isso, é certeza que você vai se divertir, você vai dar risada, talvez você vai ficar um pouco incômodo, vai se mexer na cadeira um pouco, mas você vai aprender coisas boas, porque vai vir uma coisa assim, forte, poderosa, íntegra, né? Entegra no sentido de que tem verdade ali, que está inteiro, que ele não está mostrando só a metade, né? E se você vê, os melhores livros são assim também, né? Aqueles livros que realmente tem nutres, são os livros que o cara... Autênticos, né? Verdadeiros, né? Muito legal. Que bacana. E quer fazer o gajo para negócios disso? Sim, sim. Na verdade, nesse mundo que a gente está vivendo com tanto barulho e tanta poluição de tudo, eu mesmo, eu walk the talk, né? Então, as empresas e as marcas que é ciência autêntica, genuína, corajosa, disruptiva, here's to the rebels, não tem aquele vídeo do Stephen Jobs? Stephen Jobs. São as que vão ser queridas pelo público. É, e as empresas que são mais admiradas hoje são as empresas que têm verdade no que elas fazem, né? Então, se elas estão falando como se você estivesse morrendo, né? É, é. É o que mais vão viver. Parece que essa era que a gente vive, assim, a gente estava até falando com o nosso entrevistado anterior, o Edmur, né? Sayane, no nosso programa anterior, que estava falando assim, até um momento atrás, era possível você construir uma marca com uma boa reputação. Só que hoje, só a reputação, se não tiver essa verdade, esse respeito por trás, não para de pé, né? Porque está tudo conectado e se não for verdade, as pessoas sabem, né? Exato, exato. Nathalie, um outro assunto que a gente queria falar, assim, escritora, executiva e mãe, né? E como é tudo isso? É. É uma pergunta que a gente normalmente faz para as nossas entrevistadas aqui também. É. do Woman in the Arena. Quanto já? Quanto já? Vocês levaram a conta? Tem várias, né? Eu não sei. Quantas? Mas se falar o percentual nos quase 100 episódios, é... Tem umas 10, talvez. É, é. De 100 episódios. A Nathalie vai ajudar a gente a indicar mais mulheres. É, não, e assim, vamos tomar um puxão de orelha com essa pergunta dela. Quantos, né? É, que nem eu falei hoje, eu pensei em trazer meus filhos, mas aí falei, não vou trazer porque vão ficar correndo aqui, destruindo o set-up. É, seria real. Eu já estou começando a levar meus filhos nas questões de trabalho e tal, por vários motivos. É uma maneira de você duplicar o tempo. Sim. Porque você está trabalhando e com os filhos. e também a maneira dos meus filhos verem eu trabalhando e aprenderem com isso. Porque eu aprendi andando com meu pai a trabalho. Sim. E eu já vi caras tipo Rancharan, acho que é o Rancharan que fala que aprendeu, começou a estudar finanças com 4 anos brincando no chão da sapataria da família dele na Índia. Sim. Interessante. Então assim, é uma vantagem competitiva também. É verdade. porque o seu filho está aprendendo coisas de como ser profissional e como trabalhar de uma forma diferente e divertida às vezes, né? Já levei meus filhos em eventos que eu dei palestra e tal e eles se divertiram. Foi super legal. Mas dê as suas dicas aí de como... Eu já levei meus filhos em palestra. Você é mãe, é bem mais difícil que você é pai. É. Mas eu levei. Eu fazia muito isso e aí parei um pouco. E o meu filho até subiu no palco comigo. contou piada numa palestra que eu fui e tal. Eu acho que assim não tem resposta fácil. E eu acho que quem fala resposta fácil está mentindo. A verdade é que hoje estou aqui e estou sacrificando uma noite com meus filhos. Mas eu faço porque vocês são tão queridos, tão bons amigos. E porque acredito no projeto, né? Mas essa é a verdade. Eu acho que não tem resposta fácil. Eu acho que... Mas ao mesmo tempo também ter uma autorrealização pessoal, que é um muito bom exemplo para os filhos também. Não sei se eu seria tão feliz se ficasse mais tempo em casa, né? Mas o balanço não é fácil e não tem uma fórmula, né? É algo que você vai reinventando todos os dias. Então, por exemplo, quando meus filhos eram menores e eu ainda não era uma mãe tão consciente, porque para mim não é aquele negócio que nasce e virou mãe. Eu não virei mãe quando meus filhos nasceram. eu deixava meus filhos três semanas com minha mãe e não sentia culpa. Hoje eu viajo quatro dias para Porto Alegre e eu sinto culpa. Sabe? Eu não curto. Eu não curto mais viajar fora do Brasil, mas meus filhos hoje têm oito e cinco anos. Demorou oito anos para eu virar uma mãe consciente. É verdade. Tem mulheres que não. Está falando como se estivesse morrendo, né? É, mas é verdade. É verdade, é verdade. E quem fala outra coisa está mentindo. Eu acho realmente tem mulheres que sim. Tem mulheres que a natureza maternal desperta na hora e pedem demissão do trabalho e ficam em casa. Mas para mim demorou, sabe? Estávamos também falando enquanto eu estava amamentando eu estava lendo livros porque eu não conseguia ficar constantemente em tempo quieto só amamentando. Eu precisava ler livro também para estimular a cabeça, né? E como que a gente faz? Eu acho que é bom por um lado porque se você está autorrealizado é um exemplo muito bom para seus filhos então você continuar com seus projetos pessoais e sair só do mundo infantil que por mais legal que seja é muito desgastante o trabalho é mais difícil de ser mãe em casa. Menos apreciado e mais desgastante. Então eu acho que se você é do tipo de pessoa que precisa sair é muito bom que você se mantém se nutre você mas eu acho que a gente especialmente as mulheres que sempre trabalharam e que estão acostumadas a trabalhar a gente equaciona a gente como que se fala diminui o impacto do que nos apresenta se nos fica em casa e que é uma volta e na realidade que a gente vive é muito difícil porque a maioria dos formatos e esquemas disponíveis para uma mulher trabalhar hoje ou é no formato tradicional da empresa ou você é empreendedora e faz em casa, né? A gente ainda não vive numa realidade onde a gente consiga ter um balanço bom. Isso é uma coisa interessante tem uma amiga da minha mulher que fala que uma das diferenças grandes de morar nos Estados Unidos é que você consegue bons empregos part-time, né? Empregos que você trabalha seis horas, quatro horas Existem opções Existem mais opções do que aqui mas do que você falou agora assim, o que eu escutei uma coisa interessante foi cada momento seja quando você estiver trabalhando ou quando você tiver seus filhos você fazer valer a pena aquilo lá Ela falou eu vim aqui estou abrindo mão de estar com meus filhos mas eu vim porque eu acho que vale a pena Então se você faz mais conta né? Se você não gostasse tanto da gente você não teria vindo não teria negado E uma coisa que você falou antes também não na entrevista foi o negócio de arrumar um bom chefe Então fala um pouco disso desse processo de buscar um bom chefe e talvez educar um bom chefe a se tornar um ótimo chefe Muito bom Muito bom, amiga Eu acho que sim quando a gente vai entrevistar em trabalhos ou quando a gente está procurando oportunidades a gente normalmente está tentando se vender mas a gente também tem que pensar que uma conversação é duas vias né? E não deveria de menospreciar quando a gente se topa com pessoas que podem ser um velhinho fora da caixa ou pessoas fora da caixa mas que te mostram um lado humano porque as pessoas que têm esse lado humano mas que estão mais presentes vão ser mais acessíveis vão entender melhor se você não cumpre horários super rigorosos mas se você entrega resultados tem gente que ainda não evoluiu esse lado mais humano que só por se manter dentro das regras vai te cobrar de um outro jeito é uma coisa outra coisa para educar o chefe é desde o começo você coloca seus horários e não porque todo mundo fica até as 8 da noite noite você fica até as 8 da noite só porque é cultural aqui no Brasil ficar até as 8 da noite não se você entrega você pode sair às 5 e se alguém quer apontar o dedo se alguém quer fazer um comentário é questão deles mas eu vejo muita mulher aqui com um peso enorme nas costas mulher corporativa porque tem que seguir a norma cultural requer mais coragem e outra coisa é mas você começa dá um choque no começo mas depois já sabem eu lembro que eu tinha quando eu não tinha filhos e eu já fazia isso e meu chefe saia ia me procurar 5 e 5 e não me achava saia correndo se esperava me procurando e eu já estava fora da empresa porque sempre tive uma vida fora da empresa não fiquei aí até as 8, 9 dessa noite e uma coisa também super importante vi um vídeo esses dias que me fez refletir muito em inglês um movimento que se chama hashtag let go onde filmam mulheres super velhas falando dos velhos que falam a verdade e perguntam para elas o que você faria diferente se você fosse jovem outra vez o arrependimento e tal e elas falam eu não teria um to do list eu teria um no to do list o que eu daria por mais noites com meus filhos o que eu daria por brincar mais com eles e parece assim meio clichê mas é verdade eu acho que tem que a gente pode continuar a carreira da gente mas a gente é uma janela de tempo e cada vez eles mais cedo que eles saem de casa meu filho de 8 anos já vai dormir uma semana fora e nem lembra de mim com 8 anos já uma adolescente com 8 anos isso você falou quando foi nascer o meu primeiro filho eu muito na mesma época o Ben Casnoka que é um cara que a gente acompanha é um cara que eu gosto muito até ficou meu amigo por ter lido o livro dele e depois aquele de Brandoville? isso ele quando ele tinha feito 18 anos foi mais ou menos nessa mesma época ele mandou um e-mail para todos os caras que ele conhecia caras super bem sucedidos e mais velhos que ele o que o cara não tinha feito com 18 anos que ele se arrependia de não ter feito e aí ele recebeu um monte de respostas super legais e a principal resposta foi que o cara não tinha ido morar fora porque com 18 anos era o momento ideal de passar um ano fora e tal e aí ele e aí ele falou pô então eu vou fazer isso e aí ele foi passar um ano fora quando ele fez 18 anos e aí eu falei pô que ideia legal então quando eu tava meu filho ia nascer na semana assim exatamente um ou diante eu mandei um e-mail para umas 400 pessoas eu peguei toda a minha lista de contatos e selecionei 400 pessoas que eu imaginava que tinham filhos e mandei mais ou menos essa pergunta o que você não fez quando seu filho nasceu e tal e umas duas ou três pessoas responderam só que não tinham filhos então eu errei pouco e eu recebi um monte de respostas mas um monte de respostas de mulheres e de homens e respostas muito diferentes coisas engraçadas e tal desde tipo uma mulher falar assim olha cuida para quando sua mulher estiver na maternidade que eu for tirar foto dela para ela se pentear e se maquiar e tal porque tem um monte de mulher que sai toda e aí depois fica arrependida que você é mal na foto desde coisas engraçadas eu não tenho foto minha eu não tirei nenhuma foto desde coisas engraçadas mas a grande resposta foi eu passaria mais tempo com meus filhos e não foi só a mulher que falou isso foi o homem também então foi uma coisa que desde o começo e caras que tinham filhos de 30 anos falando isso então é muito interessante eu não conheço ninguém que não fale isso e você respondeu a tua pergunta que eu acho que a gente talvez viu um pouco mais como que eu faço cada vez mais sou muito mais seletiva do que eu faço o negócio das prioridades o negócio do self editing auto editar-se a gente quer fazer um milhão de coisas e hoje em dia também a sociedade e a tecnologia te convida por que você não está fazendo mais por que você não está alcançando mais olha as ferramentas estão aí para você ser grandioso sim, mas você vai alimentar teu ego que não tem fundo que não importa se você chega num milhão de seguidores teu ego vai querer des ou você alimenta o invisível ou você alimenta o invisível que realmente te nutre ou que não é público porque vamos nos tentar lembrar do que era a vida pré-Facebook eu acho que tem caído uma cobrança enorme sobre a gente por que a gente não está fazendo mais é interessante isso e num grupo de mastermind que eu estava nos Estados Unidos agora em foi no segundo encontro eu estava foi uma mulher que me falou isso uma incrível assim ela e eu falando das coisas que eu queria fazer para fazer com que a minha empresa ficasse 10x 10 vezes melhor 10 vezes maior e tal e aí eu tinha uma lista de coisas que eu tinha ideias e ela falou pô que legal essa lista e tal e ela quando eu terminei ela falou assim e as coisas que você vai fazer para ser um 10x husband e um 10x dad né no final da lista no final da lista como marido eu falei na canela e ela é uma baixinha bem agressiva e que fala as coisas todas eu falei nossa genial essa pergunta né e você teve que ir até lá para escutar essa pergunta simples e idiota e que me derrubou assim né eu falei eu tinha pensado em 17 coisas para a minha empresa ficar 10x melhor eu não tinha pensado nenhum ainda para ficar 10x melhor como pai ou como marido e eu reconheço que eu sou muito mais incompetente como pai e marido do que como empreendedor né mas eu acho que todos nós não e eu acho que o que eu tinha observado nesses cursos executivos é que porque essa lista ela só continua crescendo ela só continua crescendo só que se você fizer um curso ensinando isso as empresas não vão pagar por ele né mas o que mais as pessoas precisam hoje em dia vai ser o cara de sucesso do dia amanhã não sei mas o que eu vejo que as pessoas precisam mais hoje em dia é acolhimento é tipo para você falar para elas está ok que você não pode fazer tudo está ok você tomar um dia para se reencontrar para descansar para libertar a mente é sobrecarga que toda essa tecnologia todos têm trazido para a gente não é mais as pessoas não conseguem as pessoas não conseguem cargaria ser mulher e ser homem né e sono né sono nos Estados Unidos tem um ditado já que fala isso né slips the new sex né é a jura é é mais fácil você encontrar pessoas que é que tem que tem falta de sono do que falta de sexo e é mais difícil você ter um bom sono né então é é muito maluco isso eu tenho certeza que se você compara o crescimento das tecnologias da internet com o crescimento das vendas de remédios para dormir estão juntos está junto né você nunca desconecta fica mais ansioso né Nathalie o que que voltando a ao teu exercício profissional também o que que você pode compartilhar com quem está assistindo do que vem pela frente da Hyper Island do papel dela no Brasil né como educação é o que que está sendo planejado o que que você pode falar e até explica de uma forma bem resumida o que é a Hyper Island porque deve ter bastante gente que não conhece ainda não é uma pergunta existe um hype em torno da Hyper Island e conta um pouco então bom a Hyper nasceu faz 20 anos como comentei para vocês por três empreendedores que o governo pediu para fazerem uma campanha nacional com o que na época era a tecnologia de ponta que era o CD-ROM e quando eles tentaram fazer a campanha eles viram que não tinha mão de obra qualificada para fazer a campanha e aí eles viram que tinha uma oportunidade de negócios e eles decidiram nossa a gente pode criar uma proposta educacional que seja muito market driven e que não só foquem nas competências operacionais mas nas competências pessoais da pessoa e aí começou esse experimento então a Hyper começou com uma escola digital para jovens que queriam fazer um ou dois anos tipo o que seria a graduação oposta aqui porque lá não tem diplomas e é ok não ter diplomas já era ok naquela época e eles todo aprendizado era muito real era muito mal na massa com casos reais de clientes e com tempo vivido nas empresas e as empresas viram que esses jovens vinham muito diferenciados o jeito que eles se comportavam como lideravam equipes como faziam projetos e as empresas faz sete anos pediram para a Hyper criar algo para executivos e perceberam nossa funcionou para os jovens então a Hyper tem várias formas de descrever ela é a Harvard digital é uma proposta para liderar a mudança e é muito difícil porque é tão experiencial né você viveu a experiência né Leo o que ela faz é sempre estar se reinventando para trazer para o mercado o que o mercado está precisando então por isso nesse momento o mercado está precisando acolhimento então de certa forma é terapia digital ver o curso que você faz e os planos para o futuro o que a gente está fazendo a gente tem visto estamos um ano e meio fazendo teste no mercado não dava para saber como que ia ser a resposta do mercado porque um produto premium não, não sabíamos então a gente começou fazendo planos de três meses vamos testar o que funciona e o que funciona e agora estamos encerrando esse ano 2015 a demanda tem sido incrível o que começou em agências agora está migrando para a indústria e está refletindo uma mudança geral que eu acho que talvez esse momento econômico que a gente está vivendo também colocou mais pressão que o modelo que a gente está acostumado não funciona mais de trabalhar e que as pessoas seja como pessoa física que vem fazer o curso ou como empresa estão procurando novas formas de trabalhar e novas formas de construir porque o que tem funcionado até agora já muitos enxergaram que não vai funcionar para frente tanto de forma da comunicação como de forma de toda a organização da empresa interna interessante muito legal mas a gente não dá respostas a gente só trabalha no mindset das pessoas porque não tem respostas e você trabalha também de um jeito meio que socrático de fazer mais perguntas e a pessoa sair diferente e você não ter dado nenhuma resposta para ela você só perguntou e ela pensou 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 e isso causa resultado aprenda a viver com as perguntas e aprenda a fazer mais perguntas né e acho que depois que ensina essa questão meio cultural de como lidar com tudo isso aí depois de tudo isso existem algumas ferramentas também que são ensinadas mas não adianta ter ferramentas se não dá o passo atrás e pergunta o que tem que ser feito ou um pouco cozinhar um pouco melhor esse assunto e é um trabalho individual e organizacional por quê? porque não adianta você mudar processos estratégias se você não mudar a pessoa então por isso que de certa forma parece terapia pessoal mas você tem que mexer na pessoa para que a pessoa mude o que está fazendo na empresa então você recebe de alguma forma tem gente que vai e acha ruim o que encontra lá claro e reclama e fala não é isso que eu queria e tal eu queria mais ferramental né claro eu queria formulinhas acaba de acontecer claro sim acontece mas toma só lá em casa que acontece isso que legal Nathalie mas é muito pouco tem que ser pouco o que você sabe hoje que você gostaria saber lá atrás muito bom hoje é que não adianta onde você estiver você pode ser feliz então lá atrás eu achava eu tenho que ser escritora e morar em uma ilha na frente do mar hoje eu posso morar em São Paulo no meio desse inferno e ser feliz sem ser escritora full time como era a ideia eu vejo que a gente de jovem como Clóvis de Barros fala a gente sempre está procurando a fórmula da felicidade não tem não tem fórmula eu já estive em uma ilha um mês e fui super infeliz se não havia a hora de sair da ilha então você vê muito executivo em transição de carreira achando que o trabalho em outra empresa vai ser melhor ou achando que ser empreendedor vai ser melhor buscando fora a resposta está dentro buscando a resposta e a verdade e agora que virou moda fazer a diferença no mundo você pode fazer a diferença no mundo dentro de uma empresa sim é onde você mais pode fazer a diferença é porque ser empreendedor vocês que são empreendedores sabem é super difícil não tem tanto romance não sei como a gente imagina ter romance e eu acho também outra coisa que hoje em dia me ajuda muito que não sabia e não entendia e não aceitava quando era mais jovem é que a gente acha que é sem controle e a gente não tem controle sim a gente deve ter objetivos tem que ter o todo list mas quem decide quando e como não é a gente então eu acho que a gente se aliviaria de muita frustração se a gente tivesse e pode soar clichê ou religioso mas tivesse mais fé no macro e entender que se a gente dá o melhor da gente no momento que a gente está e curta o momento uma coisa que assim que eu admiro e que eu sei que o Léo também admira muito para você que você é uma assim uma incrível conectora você é incrível como a gente conhece pessoas que conhecem a Nathalie ou pessoas que se conhecem porque a Nathalie conectou é exatamente e a gente tem amigos hoje que foram gerados essas amizades foram geradas pelas conexões que você fez ah fulano você tem que falar aqui você tem que falar com ele você tem que falar e e conexões do bem né e conexões do bem e assim é incrível pela quantidade e pela qualidade então o que que você fala sobre ser uma conectora ou se tornar uma conectora ou é engraçado né porque a gente não se percebe assim né eu só não lembro quem que eu conectei né mas eu acho que tantas né foram tantas né ela já fez isso umas 15 vezes hoje né o negócio network a palavra network entrou muito tarde no meu vocabulário e eu não entendia que era network né porque sei lá eu sempre me interessei pelas pessoas e talvez por minha paixão pelos livros e os personagens e tentar entender se interessar pelas pessoas mesmo né eu acho que as pessoas hoje a gente filtra muito rápido as pessoas se a gente simplesmente se interessasse pelas pessoas e não tivesse sempre um como que se fala vested interest ou tem gente que só te conecta se vê que vai ganhar algo direto da conexão acho que por isso que você nem lembra de quanto você conectou porque é uma coisa tão nativa e não tá no seu to do list né não tá na sua lista de tarefa na sua agenda e não é o que você vai monetizar é uma coisa meio que você vai monetizar mas é que um ganho direto no longo prazo e não é conta de palito de você falar eu vou você tem que me pagar x reais e 32 centavos o retorno vai vir por essa apresentação que eu te fiz agora ou vou cuidar dessa sei lá sei lá não sei não sei eu acho que é isso né você interessar pelas pessoas mesmo e tem uma coisa engraçada você tá falando isso porque você você apresenta as pessoas baseado em conhecer as duas pessoas e fala assim puxa seria legal que essas duas pessoas se conhecessem mas pra isso você precisa conhecer as duas pessoas e isso é uma coisa que acontece com alguma frequência pra mim por exemplo que uma pessoa que eu não conheço perde pra apresentar pra outra mas como que eu posso te apresentar se nem eu te conheço né posso fazer um desserviço pro outro exatamente na verdade quando eu tô apresentando alguém a gente tá e você faz isso você tá colocando a sua reputação em jogo também é claro então assim você quer apresentar pessoas que você tem às vezes tem só uma intuição mas que faz sentido aquelas pessoas se conhecerem não porque é um cara que você nunca ouviu falar e não conhece e não tem nenhuma história dele e te pediu pra você apresentar pra fulano e eu desafio hoje né eu desafio hoje porque tem tanta pessoa agora até me dá um pouco tristeza né porque tem tanta pessoa legal pra gente conhecer e tem tanta gente agora que ai faço uma ponte você precisa conhecer a pessoa e a gente não tem um tempo pra conhecer né fala tem também uma outra coisa que a gente já conversou que e por você ser uma conectora e por conhecer muita gente também gente que chega me apresente tal pessoa e às vezes você fala não é não é um bom fit é né é quando é que nem quando você tem que vender teu produto também quando você tem que pedir quando você tem que bater na porta é eu né as coisas tem que chegar a ti por teu trabalho pelo recorde que você vai construindo pela jornada que você vai trazendo as pessoas vão ir eventualmente você vai ir é e aí chega no ponto de você poder exigir que você quer ter um esquema de trabalho diferente porque você é boa demais pra ser ignorada mesmo com as suas exigências não é isso? é isso daí é aquele so good é você já leu esse livro? todo mundo sempre que é nesse livro você já leu? não esse eu tenho e faltam seis páginas pra começar mas tem um outro livro que é fantástico que é do Steve Martin aquele comediante que é que ele também fala isso no livro e ele conta a história da vida dele e tem essa o livro dele é super citado por empreendedores é muito legal esse eu já escutei ele em audiolivro é muito legal é divertido é humano pelo mastery da coisa e você eu lembro de escutar esse livro correndo chorando correndo assim jura é muito muito intenso é muito legal Nathalie falando em livro indo para as nossas perguntas tradicionais de final qual livro dentre tantos que você já deve ter visto que você indicaria para o público? essa é uma pergunta tão difícil mas eu acho que sempre teria que voltar ao primeiro que marcou minha vida que foi o do Leo Buscaglia Living, Loving and Learning Vivendo, Amando e Aprendendo é um super velho esse livro mas foi o primeiro livro de autoajuda que eu leia eu tinha 11 anos achei na parteleira da minha mãe e marcou e já naquela época o cara falava dos modelos educacionais errados tentando fazer todo mundo igual com 11 anos você leu isso? com 11 anos do poder de se reinventar por exemplo ele duas ou três vezes na vida dele ele largou tudo e foi morar na Índia sem nada e se reinventou ele criou um curso na USC naquela época será anos 80 que se chamava Love 101 nossa naquela época então esse foi um dos que mais me marcou e que eu acho que tem muitas coisas que hoje se fala que já foram como tudo isso é a benção e o risco que é ler livros como esse quando você tem 11 anos tem um amigo nosso em comum aqui que eu não vou nem citar ele aqui mas que ele leu ele leu Nietzsche eu acho com 11 anos e a cara dele tipo ter lido eu tenho 40 anos hoje você conhece ele você fala esse cara é um cara que filtrando restam poucos candidatos a essa posição de quem é essa pessoa já foi entrevistado no meio dela é um amigo nosso muito um cara genial engraçado divertido muito humano e sabe que é engraçado porque agora que você estava falando eu me lembrei eu li esse livro porque eu já li um livro por dia naquela época e tinha que fazer um book report para a escola e para mim era um grande projeto sabe eu não queria escolher qualquer livro tinha que ser algo especial porque era o meu primeiro esse escrito na última hora eu decidi querer esse livro escrevi o esse e aí o professor quando colocou o comentário falou você mudou seu livro de última hora mas imagino que isso é muito mais profundo não desperdice o talento que você tem para escrever já tão jovem a gente então seria isso ele não tinha lido esse livro não imagina e aí tem uma menina na aula de 11 anos falando sobre o que é a vida Nathalie muito legal que lição de com tantas referências que você tem que lição de empreendedorismo você gostaria de deixar para o público apesar de você também ter sido empreendedora que eu sei que lição como que dica para quem está empreendendo que aprendizado o que você bom primeiro que eu acho que a gente está empreendendo em qualquer área se você estivesse morrendo agora que mensagem que você gostaria de deixar vou ser ofendida para não falar o primeiro que veio à cabeça agora pode falar pode falar não é problema eu acho que a gente a mensagem não se cobrar tanto curtir mais a jornada é super clichê mas valorize o que você aprende valorize o que você aprende que é um pouco muito do que a gente predica na Hyper mas que já vem de outros modelos você tem que valorizar o que você aprende e não resultar ao final muito bom muito bom e assim agora para te provocar mais ainda qual que é o desafio que você deixa para quem está te assistindo aqui para fazer alguma coisa diferente fora da zona de conforto que ela possa começar a aplicar até a sexta-feira da semana que vem que de alguma forma ela vai ficar melhor assim tem aí o seu o seu momento de desafiar quem está assistindo você aqui eu acho que é algo que a gente pode começar agora ser mais honesto com você ser mais honesto com quem está do seu lado falar o que o velhinho de 80 90 anos falaria porque você vai dar um presente para você e vai dar um presente para a pessoa que está do seu lado então seja para um amigo baixar as pretensões parar de tentar impressionar muito bom para um amigo para um chefe para você vai dar um presente se você para um cliente fala uma besteira fala quanto medo você tem quão perdido você está e todos estamos no final do dia muito legal extremamente sábio muito bom que legal assim foi muito bom ter você obrigada Nathalie depois de um ensaio porque assim para quem não sabe antes da gente estar aqui na cultura gravando o Mandarina tinha como cenário o auditório da FIAP que a Nathalie graças a Nathalie que convivou a gente ela é uma grande incentivadora do projeto desde sempre e a gente ensaiou e hoje calhou e a cada ano que passa as histórias crescem então acho que a Nathalie tem que fazer uma revisitação daqui a um tempo para mim é muito legal isso que foi surpreendente a gente nunca sabe como vai ser a conversa na real mas foi muito diferente de qualquer coisa que eu podia esperar de coisas que a gente foi para um caminho mais filosófico e de escolhas da vida que foi muito legal e muito propício a gente estar aqui falando sobre isso obrigado pelo presente de falar as coisas que você falaria talvez como não sei se é o caso mas falando como se tivesse só de uma fala muito legal ter você aqui obrigado obrigado muito obrigada gente eu queria agradecer a vocês porque vocês são parte dessa jornada e me conhecem já de faz tempo e aproveitar também para agradecer a FIAP vocês mencionaram a FIAP e na verdade quem me acolheu aqui no Brasil foi a FIAP hoje eu tive Magic Advisor a gente falou muito pouco da FIAP do trabalho da FIAP porque também não dá mas tudo que eu consegui construir nos últimos seis anos foi graças à FIAP que foi uma plataforma é o grande missionário por trás e tudo que eles têm a generosidade e o acolhimento com que eles receberam parabéns a FIAP também que legal obrigado a FIAP a FIAP